Música Como é que está uma análise, como é que está essa remontada para o segundo grupo? O que você espera do time aí de próxima de hoje? Boa noite, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, não só de minha pessoa, mas sim de todo o elenco. O elenco está mostrando cada vez mais que está aguerrido, está forte, com muita qualidade. Não é, quer dizer que não tinha. Sempre teve, mas só que faltava um pouco a mais, entendeu? Então nós estamos numa crescente muito boa, o entrosamento aumentou cada vez mais. Quem entra, quem sai, é a mesma intensidade, é a mesma qualidade. Então fica muito importante para nós entender esse lado que o professor quer. Então todo mundo está se enquadrando naquilo que ele pede. Falando dessa mudança de comportamento também, Lúcio, depois da chegada do professor, né? Teve a vitória do Alvorada, teve a vitória na Copa Verde, agora a terceira vitória, né? Essa mudança de característica do Manaus em tão pouco tempo e muito rápido, né? É verdade. Eu sempre digo que quando as pessoas chegam num ambiente, ou elas vêm para acrescentar ou apimentar cada vez mais aquilo que o time necessita. Então nós estávamos necessitando desse um pouquinho a mais, dessa qualidade, de uma intensidade um pouco com a bola, jogar mais. Não é quer dizer que não tinha, voltando, né? Só que faltava um pouquinho mais de personalidade. É um fator que a gente está mantendo. E quem entra e quem está permanecendo diante do time está botando um tribo na cabeça do professor, que está preparado para poder ter a sua oportunidade. Então nós demonstramos cada vez mais que estamos firme e forte. E vamos respeitar todos os adversários, claro. Mas nós estamos querendo alcançar nossos objetivos maiores. Após o jogo, a equipe comemorou junto com a torcida e a torcida sentiu esse clima que vem da equipe. Qual a motivação no vestiário para os próximos jogos e as próximas competições? Eu digo que é a união. A união, tanto dentro e fora de campo, isso prevalece cada vez mais. O ambiente de trabalho vai acrescentando positivamente. Você vê aí que tem tanto por lá de fora os torcedores, quanto nós aqui, até os pessoal do banco. Estão dando um incentivo a mais. E isso faz você ganhar cada vez mais energia positiva para você demonstrar aquilo que você vem fazendo de melhor. Para ti, o que você veio do banco, o que você veio do banco, o que você veio do banco significa para ti? Eu acho que para mim significa muito. Significa que o Lúcio, que foi contratado para cá para Manaus, veio com objetivos. É claro que a gente, quando vamos vir para qualquer ambiente que seja, nós não estamos garantidos. Nós temos que trabalhar e pode esperar disso. Como eu sempre falei no início, eu vou trabalhar firme e forte para conquistar sempre o meu espaço, respeitando todos os atletas que estão trabalhando, estão dando o seu máximo, o seu melhor, para poder ajudar a equipe. Então, nós somos a equipe. Então, se você entrar 5, 10, 15 ou 20 minutos e poder resolver, isso que é o importante para a equipe do Manaus.